Se você está assistindo esse replay é porque você perdeu a live. Live essa é onde vai acontecer todas as quintas-feiras. É o Papo de Impacto, onde eu converso com um aluno, aluno do Manual do Cão Ideal, do meu programa de faros, ou do meu programa específico para adestradores lotarem as suas agendas. E eles vão contar quais foram os impactos que eles atingiram em suas vidas com seus cães, ou alguma coisa do tipo. Então, se você está aqui, você vai ouvir um bate-papo do bom com um dos alunos. Então, só esperando aqui a minha aluna de hoje à noite entrar, convidar ela aqui para fazer parte dessa live e contar como é que foi a transformação que ela viveu dentro do Manual do Cão Ideal com o cachorro dela. Espero que você goste. Estamos retomando o Papo de Impacto. O Papo de Impacto está parado faz um tempo. E, a partir de hoje, a gente retoma o Papo de Impacto. Sejam todos muito bem-vindos. Gosta, né, cara? Tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Ah, uma das coisas que eu sempre faço aqui, galera, sempre, tá? A gente vai sempre fazer isso. Para quem já é aluno, para quem já é meu aluno, solta o dedo, manda a nossa hashtag aí. E para quem está assistindo a live e em algum momento da nossa live, da minha live aqui, estiver, pegar alguma coisa, tirar uma sacada, uma sacada vale a live, tá? Isso, galera. Galera que já conhece, já sabe como funciona, senta o dedo no coração. Exatamente. Então, quando eu falar alguma coisa, quando alguém falar alguma coisa, quando algum aluno comentar sobre alguma coisa, a gente solta o dedo no coração. Tá, 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 tá. Vamos brincar aí. Faz uma chuva de coração aí para mim. Beleza? Show de bola. Logo, logo vai aparecer. Ó, a Lila entrou aqui e logo mais ela vai. Ó lá, chuva de coração. Beleza, galera? Quando acontecer isso, quando eu ver isso, é porque eu sei que vocês tiraram alguma coisa da live de hoje. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos falar com a Lila durante mais ou menos uma hora aqui. Bora. Espera só não entrar aqui. E aí? E aí? Tudo bom? Beleza? Beleza, Rafa. Tudo bem, galera? Show de bola. Deixa eu só arrumar aqui, para ficar melhor para o pessoal. Eu estou no telefone porque eu não consegui entrar aí no notebook. A internet não está lá ainda. Não tem problema, não. Essas coisas, mas acho que vai. Não tem problema, não. Passou por uma inconstância na internet, né? Sim. Todo mundo passa por isso, então todo mundo vai te entender, assim como eu. Enfim, está todo mundo passando por isso. Mas vamos lá, cara. Eu já te conheço, já conheço você muito bem. Mas quem está vendo a gente aqui, nem imagina quem é você. Conta sua história para essa galera aí. Quem é você? Está onde você fala? Está tudo bem aí? Então, gente. Eu sou... Meu nome é Lilian. Eu sou do Rio. Eu moro no Rio. E eu sou a mãe de um pequeno Malteis, chamado Otto. Que eu costumava... Eu brincava muito com o Rafa, dizendo que ele era o meu pequeno terrorista. O Otto veio... Chegou para mim, ele estava com 70 dias, mais ou menos. 70 e poucos dias. E eu não entendia nada, né? De cachorro, de ter um dog pequeno dentro de um apartamento. Tive cachorro na infância, mas eram cães de quintal, porque eu morava em casa. Eram cães de grande porte. Então, foi uma novidade para mim. Ele chegou num momento da minha vida muito difícil, né? Eu tive um diagnóstico de uma doença autoimune. E estava muito mal, assim. E aí, sozinha, né? Moro sozinha. Hoje, até minha sobrinha fica comigo, mas... Na época, eu estava morando sozinha. E aí, surgiu o Otto. Mas, vamos lá. Da onde surgiu ter o Otto? Que nem você falou. Eu acho que muita gente vai se conectar com você quando você fala... Antigamente, eu tive cachorro, mas quando eu tive cachorro, era um cachorro de quintal. Muita gente vai falar, putz, eu também já passei por isso. O mundo mudou, né? Mudou, o mundo mudou muito. E naquela época, os cães ficavam do lado de fora, né? Muito pouco se permitia um cão dentro de casa, no máximo na varanda. Que sá na cama, né? Que sá na cama, poxa. Hoje, volta e meia, o Otto dorme na minha cama. Uma coisa que nunca passou na minha cabeça. E eu sempre falava assim, poxa, acho um absurdo. Como assim, cachorro em cima do sofá? Como assim, cachorro em cima da cama? E aí, você pega uma bola de pelos com 75 dias, né? Que é uma gostosura, uma fofura, né? E o cara chega e muda a tua vida do lado avesso. Principalmente quando você não se organiza, não se prepara. Que é uma coisa que eu acho muito bacana no teu programa de aulas. Quando a pessoa tem a sacada de entrar no programa pra se organizar e se preparar pra receber um filhote. Que é o erro que a maioria das pessoas comete. A gente não se prepara, não se organiza pra isso. Hoje, uma das coisas que eu mais falo pra todo mundo é Quando, né? As pessoas perguntam muito nas caixinhas, né? Quando eu devo começar o adestramento? Quando eu devo iniciar? E eu falo ontem, né? Mas eu falo ontem pra galera que já tem. Isso. E pra galera que não tem, seria talvez antes de ontem. Antes de ontem. É antes de pensar em ter. É, quando você pensa, né? Ou talvez quando você comece a pensar em ter. Tipo, ah, cara, tô pensando em ter um cachorro. Quanto que eu devo começar? Aí você começa. Na nossa última aula ao vivo, com todos os alunos do Manual do Com Ideal. Você viu eu falando, você tava na aula, eu sei. E você viu eu falando. Falei, cara, ó, tinha um aluno novo, né? E ele tava totalmente, extremamente empolgado, né? Com a chegada, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, cara, fica tranquilo. Você tá no lugar certo, na hora certa. Porque você começou certo. Então a probabilidade de dar errado é muito pequena. Quando você começa certo. Verdade, verdade. Pensando muito. E aí, uma das coisas que eu falo. Que eu acho que faz muito sentido pras pessoas que têm cães. É ver o adestrador, o comportamentalista, né? Como um... Cara, ele não deve ser um prestador de serviço. Ele vai ser seu amigo, né? Sim. E depois que eu tive... Depois que o Henrico nasceu, meu filho. Eu descobri que eu vou fazer amizades com pessoas, tipo a pediatra dele. Ela vai ser minha amiga. Porque eu vou precisar dela durante muito tempo. Ou até ele ficar grande. Ou sei lá, até ele parar de ir, né? A pediatra. Mas durante muito tempo eu vou precisar dela. E ainda te digo mais. Eu acho que você vai ser amiga para sempre da pediatra do Henrico. Que mesmo que ele pare, né? Chegue na idade que ele não vá mais ao pediatra. É um vínculo que se cria e não se quebra nunca mais. E assim, a impressão que eu tenho com o adestrador, com o comportamentalista, é exatamente essa. Não foi à toa que eu voltei. E eu voltei para o Rafa. A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas só passando no ponto que eu acho que talvez seja muito importante. Que é trazer esse alerta. Muito legal quando você fala. Cara, eu devia ter me preparado. Sim, sim. Sem dúvida. E por você não ter se preparado lá atrás. Quantos anos está o Otto agora? O Otto fez dois. Fez dois em fevereiro. Comigo ele vai fazer dois anos, né? Que está aqui comigo. Agora no início de maio. Fazem dois anos. Então, o seu gap de ficar sem alguém, sem uma... Vou falar sem mim, tá? O seu gap de ficar sem mim não foi tão longo. Não, não foi. Tem gente que passa anos, vidas, praticamente quase que a vida inteira, né? Errando, né? E vivendo naquele erro. Achando que o errado é certo, né? Até falei sobre isso esses dias. As pessoas acham que o errado é certo, né? Se acostumam com o errado e acham que aquilo é certo. Exato. Mas, nesse seu pouco tempo, Olília, primeiro, como você me conheceu? Então, com a vinda do Otto, né? E a minha vida deu uma virada, né? A gente passa a ter outras obrigações, vamos colocar assim, né? Outras necessidades, outras atribuições que eu não tinha antes, né? A responsabilidade de cuidar, né? Daquele pet que tá ali comigo, é uma vida, né? E é o meu companheiro, ele tá ali, veio pra que eu pudesse cuidar dele. Só que, assim, eu trabalho fora. Trabalho o dia inteiro. Tem uma rotina de estar fora de casa o dia todo. E aí, é óbvio, né? Aquele serzinho a fazer algumas coisas, né? Tipo, o xixizinho dele no lugar certo, né? A não destruir as coisas. E aí, você acha que ele vai aprender tudo sozinho, né? A gente acha assim, não! Vai ser fácil, ele vai aprender sozinho. Que nada! E aí, eu comecei a chegar em casa e encontrar tapete destruído para todos os lados. Comido, né? Porque ele comia o tapete higiênico, né? Me lembro. Lembra disso? Ele comia o algodão do tapete higiênico, xixi espalhado, né? Enfim. E aquela loucura, quando a gente chegava em casa, né? De ele pular, latir. Pequeno, nem latia tanto, mas pulava e querer morder. E eu não sabia como cuidar disso, né? E aí, eu falei assim, cara, preciso de alguém que me ajude. E aí, comecei a pesquisar, a conversar com algumas pessoas. Ah, procura um adestrador. Eu falei, gente, mas um negocinho desse tamanho, precisa? Precisa disso, né? Nunca tinha me passado isso pela cabeça engraçada, né? A gente não pensa nisso. E aí, eu comecei a pesquisar alguns profissionais e tal. Procurava, né? No Instagram, Facebook e tal. E um dia surgiu... Você já veio direto pra internet. Não foi que... Sim. Porque geralmente, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente fala, né? Quando as pessoas falam pra alguém, algum amigo, coisa do tipo. A galera manda contato de alguém que já conhece, né? É, eu até tive, né? É, eu até tive algumas indicações e tal. Mas, assim... Não via, né? Muito resultado com os cães dessas pessoas. Tipo, uma das pessoas que me indicou, um profissional, ela tem um bulldog francês. E o bulldog dela come parede. É muito louco isso, né? Eu, cara, eu vim... Nossa, é muito louco isso que você tá falando. Porque quando a gente recebe uma indicação de alguém, né? Então, vai, sei lá, vou levar pra um outro mundo, tá? Vou tirar um pouco do cachorro, mas vou levar pra um outro mundo. Sei lá, bateu... O meu carro bateu, né? Putz, preciso de um funileiro, né? Ah, sei lá, aí você olha o carro da pessoa que tá te indicando. Claro, óbvio. Não é básico, né? Tipo, deixa eu olhar o seu carro. E aí você vai ver se aquele carro tá bonito. Ah, já bati. Putz, eu bati aqui. Porra, não dá nem pra ver, cara. Tá zerado, né? Foi aqui mesmo, né? Então, você olha o carro do lado, né? O carro do cara que te indicou. E quando você vê que o carro do cara que te indicou tá todo cagado, vamos falar, né? Aquela funilaria foi muito mal feita. Aí você, pô, valeu, muito obrigado. E com o adestramento, isso acontece muito. Porque existe várias... Muita indicação, né? Muita indicação. E aí não digo nem que é problema do adestrador. Não, não. A gente acaba entendendo isso. Eu entendi muito isso depois. Bom. Eu entendi muito depois. Porque assim, Rafa, a gente acaba colocando no profissional a responsabilidade de fazer e fazer sozinho. A gente não quer participar. É uma coisa que eu achei muito bacana que você falou. Que você sempre fala isso. A gente não tem que ter pressa. E a gente não tem que deixar só por conta do profissional. É uma responsabilidade que é nossa. É o meu vínculo com ele. Que eu tenho que fortalecer. É isso que eu preciso. A gente precisa fortalecer isso o tempo todo. Então, assim, óbvio que eu só descobri isso depois. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer que foi bom, porque aí eu descobri você. Foi exatamente o fato de olhar os cães das pessoas que me indicaram e eu falei assim, poxa, mas, cara, se teve um adestrador, se teve um trabalho, por que que ele faz isso? O que que tá faltando, né? A conta não fecha. A conta não fechou. E aí, realmente, eu comecei a procurar na internet, a olhar, a acompanhar alguns posts do Instagram. E um dia você surgiu ali na minha timeline. Falando da semana do comportamento canino. Hum, você veio da semana. Eu fui da semana. E aí, eu comecei a acompanhar, né, aqueles, aquelas dicas, né, aqueles momentos que você, durante uma semana, você fez aqueles posts e eu comecei a acompanhar, realmente, a sua página. Eu falei assim, poxa, e, além de você, tinha outros, né, outros adestradores e tal. Eu falei assim, poxa, o trabalho desse cara é bacana. Mas e o medo? É. Todo mundo, né? Todo mundo passa por isso. Você fala assim, aí você manda mensagem, aí vem, né, o valor e tal, e pode fazer... E aí você para, pensa dez vezes, porque, assim, no momento em que você faz esse contato, a sua primeira reação é dizer, é caro? Putz, é, tipo, será que eu, né, é caro para um negócio que é pela internet, é online, será que vai? Será que vai funcionar? Como é que vai ser? Eu vou ficar muito danada da vida se isso não der certo, né? Muito louco ouvir isso. É a reação de todo mundo. De todo mundo. Eu tenho absoluta certeza que isso passa na cabeça de todo mundo que entra. Exato. Né? É impressionante. E aí, eu falei, bom, vamos lá. Vou tentar. Vou tentar. E aí... E aí eu posso falar. Quanto tempo foi... Eu digo que depois que você vê, você não consegue desver. Depois que você me vê, você não consegue desver. eu aprendi isso. Não consegue. Não consegue. Não consegue mesmo, de verdade. É um negócio, assim, que é muito louco, entendeu? Porque eu acho uma das coisas que... Primeiro que, assim, você é um cara extremamente acessível, Rafa. A gente consegue... Isso é uma das coisas que eu prezo muito aqui. Tanto eu, quanto que nem hoje. Graças a Deus, eu tenho uma equipe por trás de mim. Sim. E eu não cheguei aqui sozinho. E eu só cheguei aonde eu estou. E eu estou aonde eu estou graças ao meu alicerce gigantesco que eu tenho. Sim. Que é de uma equipe, né? Hoje eu sou o responsável principal. Eu já tive... Já tive um sócio e tal. Mas hoje eu sou o responsável principal e a equipe é toda comandada por mim. Sim. Então, graças a minha equipe, eu estou onde eu estou e eu faço o que eu faço. E eu posso ser acessível. Esse, eu acho que é o maior diferencial que eu trago para... Principalmente para quem é meu aluno. E eu deixo sempre muito claro. Quem é meu aluno tem sempre prioridade antes dos meus seguidores. Sim. Pelo básico. Essa pessoa que é meu aluno, ela confiou em mim. Ela botou o dinheiro dela lá. Ela confiou em mim. Ela confiou a transformação da vida dela em mim. Então, eu faço o possível para que ela seja atendida primeiro. Sempre. Sempre. E assim, isso é uma coisa que é fantástica em você. Porque a gente... Não que a gente não tenha isso com outros profissionais. Tem. Mas é um... O online é diferente. No online, a coisa não funciona assim. Né? É com essa coisa... Tipo, pô, pergunta... O cara leva 700 anos para você responder. Às vezes é um negócio que você precisa de um feedback na hora e tal. Então, assim, isso é bacana. A Cíntia é uma pessoa da sua equipe que está sempre disponível para a gente. Né? Hoje, por exemplo, com a história da internet, eu falei assim, caraca. Puts, eu vou deixar o Rafa na mão. Eu não quero isso. É. Eu acho bacana. Ela me ligou. Tipo, pô, não, vamos lá, vamos lá, dá tempo. Dá para fazer. E aí voltou, graças a Deus, a gente conseguiu tocar. Mas a questão de você procurar um profissional na internet, uma pessoa que você nunca viu, e você... Você acompanha, né? Alguma coisa na rede social e tal. Mas e aí? Vamos lá, vamos investir. Né? Vamos tentar. E aí... Eu digo que o seu namoro não foi um namoro longo para a vida de casamento. Não foi. Você namorou uma semana e falou... Qual é esse? Vou casar. Vou casar com os caras. Não, e a gente casa de verdade com você. A Anny, que me desculpe, mas a gente casa de verdade com você. Aliás, a gente casa com vocês, né? E com ela também, porque eu sigo o Insta dela, eu acho bacana o trabalho que a Anny faz. Inclusive, a minha sobrinha segue ela também porque tem, tipo, um monte de gato em casa e tal. E gosta muito. E aí, eu falei assim, bom, é esse. Vamos lá. E aí começou, né, a transformação. Que é a transformação de verdade, cara. Porque, assim, é dedicação. A gente precisa se dedicar. O Otto agora está querendo subir aqui. A gente precisa se dedicar porque depende exclusivamente da gente. É o seu ensinamento e a nossa disciplina diária. É importantíssimo. Quando essa ficha cai na cabeça das pessoas, que independente do ser online, do ser presencial, do ser mesclado, do ser a puta que pariu ao quadrado, quando essa ficha cai na cabeça das pessoas, elas estão prontas. Tipo, prontas a melhorar, sabe? Prontas a criar um grande relacionamento de verdade com o cachorro. É verdade. Depois que eu vim aqui onde eu estou morando agora, hoje, é um condomínio de casas. Eu morava num condomínio em um apartamento e eu estou morando num condomínio de casas. E aqui, a galera tem cachorro maior mais. A maioria da galera tem cachorros grandes, né? De golden, a maioria golden, tem bastante border, tem boxer. Bom, e quando a gente veio para cá, logo nos primeiros dias, eu me apresentei no grupo. Falei, ó, galera, no grupo do WhatsApp, eu sou adestreador, aí alguém já, eu tenho uma aluna daqui que mora num ex-condomínio, já era minha aluna. E aí a Anny falou assim, meu, essa galera vai querer que você vai no presencial. O que você vai fazer? Aí eu falei, eu não vou ser contra ao que eu venho pregando há quatro anos. Eu não vou ser contra. Eu não vou fazer o contrário só porque eu estou chegando. Eu não vou ser legalzão. Eu vou ser, eu vou ser o que eu sou. E, cara, meu WhatsApp, não vou dizer que todos os dias, tá? Mas a galera tem meu número, diferente, né? Mas a galera tem meu número. E a cada dois dias eu recebo uma mensagem. Tipo, ó, eu quero o abstramento e tal. E aí eu faço as mesmas perguntas que eu faço para quem são os meus alunos. Ó, você tem, você está pronto para se dedicar para o seu cachorro? Você, passeia com o seu cachorro todos os dias? Você tem algum, uma rotina, tá? Não sei o quê. E as perguntas são sempre as mesmas. E as respostas são sempre as mesmas, né? E aí quando eu falo, ó, o meu processo de ensino é totalmente online, eu não preciso ir na sua casa. Aí a pessoa fala, mas como assim? Você não vai ensinar meu cachorro? Eu falo, não. Eu vou ensinar você, a você ensinar seu cachorro. Você está pronto para isso? E algumas pessoas falam sim, mas a maioria das pessoas falam não, como é normal aqui. Sim. Das 50 mil pessoas que eu tenho aqui no Instagram, quase 100 mil no Facebook, 12, 13 mil no YouTube, a maioria delas não está pronta para isso. E está tudo bem, nada de errado. Você vai encontrar alguém que vai te ajudar. Eu não sou esse cara. Eu estou atrás de pessoas que falam sim, eu estou pronto para isso. Se você está pronto para isso, cara, vem. Aqui é o melhor lugar para você. Que é o que eu faço para o que seja para as pessoas. Eu falei hoje, o pessoal da ArchiCats veio aqui instalar as prateleiras. E, meu, a gente engarrou no papo aqui, né? Faltou só o pão de queijo e o café. Porque a gente virou brother, virou meu amigo. O Zé, a Fernanda viraram meus amigos, cara. Tipo, o Zé... Você ainda é da... Você ainda chegou a ver... Lembra um painel preto que eu tinha? Sim, sim. Todo escrito e tal? Foi o Zé da ArchiCats que foi na minha casa instalar o painel. E ele que dá a ideia. Zé, preciso colocar no seu que lado... Não, faz isso, faz aquilo. Sabe? Então, não é um serviço. Não é um programa de aulas. É. É uma amizade, né? E aí, uma das coisas que eu gosto de deixar uma amizade, né? Pra quem quer... Pra quem quer é um programa de aulas. É um serviço. Sim. Pra quem quer é uma amizade e uma transformação e coisas que podem evoluir muito mais. Mas eu acho que esse é o diferencial. Esse é o jogo. E é em busca disso que eu tento sempre levar o Manual do Cão Ideal e todos os meus outros programas. Em busca disso. De transformações. Mas que não sejam transformações de uma estrada sozinha. É de uma estrada juntos. Sabe? É verdade. Assim, é... Quando a gente descobre quando a nossa ficha cai de que nós, tutores nós, pais e mães de dogs somos os únicos responsáveis pela educação deles a vida da gente se transforma. Porque, assim, é como você agora é pai, né? É como você deixar a educação do Henrico a educação do Henrico na mão dos professores. Não é responsabilidade dele, né? Quem vai educar o seu filho é você e a mãe. É. A responsabilidade dele é ensinar. É ensinar. Né? E não educar. Então, assim... E não educar. Então, assim... E aí, quando a gente traz isso, né? Pros nossos filhos de patas é muito interessante porque a maioria das pessoas não pensa nisso. Não pensa desta forma. Talvez hoje a coisa... As pessoas estejam começando a mudar um pouquinho essa mentalidade. Né? Mas... Tomara. Se Deus quiser, sim. É. Mas, assim... Ainda é muito... muito raro. A pessoa quer que o adestrador chegue ali faça todo o trabalho e nunca mais... nunca mais você vai ter que fazer nada com o cachorro porque ele vai sempre fazer tudo aquilo que ele aprendeu 700 anos atrás com o adestrador mas que você nunca mais reforçou. Né? Entra, né? Num... Falando... Falando a palavra verdadeira, né? Né? Eu podia falar uma outra palavra aqui pra ser mais... mais sutil. Mas, é... se a pessoa não faz nem a manutenção, né? Do... do... do que foi passado que foi ensinado que foi ensinado pelo adestrador Ela quer o que? Porra! Né? Exatamente. É muito louco isso. Agora, me diz uma coisa cara. Você veio tava com o Otto filhotinho e aí... Aonde que... Teve... Teve alguma aula que você falou meu Deus do céu eu não sabia disso Teve alguma aula que foi virada de chave total, assim pra você? Você se lembra disso? Assim... Assim... Todas as aulas na verdade é uma virada de chave que você tem Todas elas É algo assim que é tipo você... Putz! Como é que eu não percebi isso antes? Né? Mas uma das coisas assim que eu achei foi... Na minha vida né? Depois que eu comecei a... a sair com o Otto foi a questão do passeio Que tipo né? Aquela sacada tipo ele vai começar a puxar você vai se ele puxar você volta você vira pra outra direção ele tem que entender que ele vai ele pode ir aonde ele quiser desde que você queira levar Então assim isso foi assim muito legal porque ele era muito novinho quando a gente começou o programa eu acho que eu já tava saindo com ele mas era uma tortura mesmo sem um cachorro pequeno né? Sim primeiro porque todo mundo que vê quer parar quer apertar quer pegar a pessoa já vem rindo é igual você com a Scully né? A pessoa já vem com o sorriso aberto dando pra meter a mão e aí acaba o passeio e pula né? E eles pulam né? O foda agora é que né? Não foda não né? Vamos falar por causa do covid a galera não faz mais como fazia antes mas mas eu ainda acho pior agora porque antes quando eu vi a situação eu dou um jeito de não me esboçar a reação Sim Então eu me mantenho uma pessoa fria e calculista nesses momentos sabe? É eu aprendi isso com você Não tão sorridente eu sou uma pessoa muito sorridente eu falo muito palavrão mas eu sou muito sorridente eu tudo dou risada eu mostro meus dates a todo momento mas quando eu tô passando com a Scully e aí eu vejo eu prevejo essa situação eu fecho o cara na hora e a pessoa que tá de longe ou que tá vindo ela vê e fala esse cara acho que não e aí desvia sabe? e aí depois eu volto a sorrir porque e aí a gente vai entrar e a galera vai falar nossa, mas como assim? o cara não deixa ninguém mexendo com a chuva não, não é isso tem um porquê não é isso tem um porquê um porquê um pra quê e um pra onde Exatamente mas sabe eu acho que a máscara hoje do mesmo jeito que as pessoas não conseguem ver a sua reação total ela tende a afastar mas ela não é as pessoas se afastam por medo do covid não mais pelo é por se afastar sabe? Exato E isso e isso é uma cultura brasileira de falta de educação Sim Ponto Exatamente Se você vai pra Europa pra quem tem oportunidade de ir pra Europa e até pra América né? pros Estados Unidos não existe não é feita a mesma coisa o cara as pessoas são muito educadas quando elas andam com os cães delas elas respeitam que se ela tá andando com o cachorro dela se ela tá passeando com o cachorro dela ela tá passeando ela tá gastando energia ela tá se divertindo ela tá se conectando ela e o cachorro dela Exato Se ela quer uma interação do cachorro dela ela não vai estar naquele local passeando com o cachorro dela Ela vai estar em outro local buscando essa interação Exato E esse é um ponto também uma chavinha que vira bastante Mas eu não eu achei que você ia falar outra aula não a aula de passeio que fico até fiquei surpreso agora achei que era outra aula que tinha virado sua chave aí É Eu acho que a aula do passeio foi 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 assim deu uma virada boa Mas assim cara eu acho que foram tantas é foi o aprendizado é muito grande Muito grande Então assim às vezes você fala assim putz aquela aula ali foi todas elas foram honestamente né eu acho que a gente a gente aprende muita coisa né a gente começa a perceber muitos sinais a minha comunicação com o Otto é é é uma coisa impressionante sabe é é é engraçado que a gente começa a gente cria uma comunicação nossa então eu sei exatamente quando ele quer alguma coisa o que ele quer né a forma como ele age as reações dele a gente a gente começa realmente a conhecer o nosso cão né a entender as necessidades dele o que ele quer naquele momento o que ele não quer enfim é é muito muito legal isso sabe é isso que você procurava né sim é isso que você queria que o seu é é estreitar a comunicação é falar a língua que o seu cachorro entende né exatamente a realidade é que as pessoas falam português achando que cachorros entendem português só que não exatamente agora me diz uma coisa cara em quanto tempo que você aplicando óbvio se dedicando que você já teve os primeiros resultados lembrando né a gente tá falando com uma pessoa que entrou e ela o alto devia ter o que seis meses no máximo não ele tava com cinco cinco meses é quatro pra cinco meses quatro pra cinco meses em quanto tempo com o seu filhote você teve um primeiro uma primeira evolução que você fala nossa você se lembra disso então assim é com treino de diário né ele evolui muito rápido o filhote evolui muito rápido né então assim a gente melhorou é coisas que eu achei que eu fosse levar uma vida inteira né sério coisas que eu achei que fosse levar uma vida inteira pra melhorar o alto pum rápido ele começava a aprender né a entender aquilo ali a questão da destruição do tapete né que eu acho que foi assim era o que me incomodava muitíssimo na época ele a gente teve uma melhora tipo sei lá acho que umas duas semanas a gente melhorou tipo drasticamente assim né com treino né com o ensino dele no uso do tapetinho peraí que ele quer ai aqui chegou aqui a criança é e aí melhorou muito assim acho que sei lá umas duas semanas ou três semanas talvez mas foi uma coisa que eu sinceramente eu não conseguia acreditar que ele fosse mudar essa questão de destruir o tapete porque ele comia o algodão eu me lembro me lembro das fotos cara era impressionante a gente colou tapete na plataforma lembra comprei plataforma colava o tapete no chão colava o tapete na plataforma fazia de tudo e o bicho nada né mas assim hoje hoje eu não uso mais de tapete eu uso depois que eu me mudei né que a gente veio pra um espaço menor e tal eu preferi eu optei pelo easy né e a adaptação dele foi putz muito tranquila com o easy foi muito boa mas hoje quando eu vou por exemplo a casa da minha irmã né e eu uso o tapete lá porque lá não tem o easy muito de boa com o tapete vai lá faz xixi pum acabou né não tem não destrói nem olha pro tapete mais entendeu aqui em casa é tipo posso botar é porque eu não gosto mesmo de tapete e tal né naquela casa e o easy tem uma parada legal né da sustentabilidade do tem tudo isso né eu acho que né vamos vamos encher a bola de quem de quem tem que né é assim sem fazer o easy sem eu ganhar nada aqui é eu acho que assim tem várias várias coisas muito boas no easy assim eu não vejo eu não vejo ruim nada de ruim né eu acho que primeiro tem a questão da sustentabilidade mas também tem a questão da nossa sustentabilidade financeira né porque vamos combinar total total um pacote de tapetinho hoje sei lá cara um tapete de boa qualidade sim né tá aí o que sei lá 90 reais é eu não eu me lembro nem tem mais o preço acho que a última vez que eu paguei foi 70 e pouco já eu me lembro desse preço aí que foi quando eu resolvi sair do tapete por causa da Scully que a Scully faz muito xixi ela ingere muita água e cara não dava conta e aí eu falei eu vou sair do tapete eu vou pro easy e aí eu fiz essa conta anual né eu fiz essa conta anual aí eu falei caraca velho o easy e aí de novo né quando a gente entra quando a gente vai comprar a gente fala puta mas será é caro quando você faz essa conta no ano faz a conta é exatamente você fala não não é caro é pensando que eu vou ter esse negócio pro resto da vida do meu cachorro e eu vou ter que fazer uma manutenção ou outra ele seria de graça porque às vezes a gente faz a conta né a conta do mês ou a conta do ano às vezes a gente faz a conta do mês ou a conta do ano mas pensa que o seu cachorro vai viver 15 anos 10 anos cara a hora que você dilui isso e fica 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 nada fica nada e a mesma coisa eu falo que o manual do cão ideal cara pra galera não faz a conta do mês não faz a conta do ano faz a conta de 10 anos sim porque é um aprendizado pra sua vida inteira com o seu cachorro e assim e não só com esse cachorro exato com os outros com os próximos assim depois que a gente começa né e a gente é essa eu acho que essa é a grande sacada assim o que me deixou mais encantada na verdade na metodologia foi exatamente isso é que eu não tô fazendo isso para o otto somente eu tô fazendo pra mim e por quem sabe né um outro cão que eu venha a a adotar ou enfim a ter um outro outro animal ou não é exatamente e assim hoje isso é uma coisa assim que o que me despertou né muito isso é a questão de poder ter uma outra atividade eu hoje trabalho eu trabalho na área de saúde eu trabalho dentro de um hospital hoje eu tô em home office justamente por conta dessa minha dessa minha doença autoimune mas eu sou profissional da área de saúde e já tô aí há muitos anos na estrada e assim uma coisa que eu achei muito legal né é é a inspiração que você traz pra gente descobrir é que é possível também a gente mudar né é até mesmo a nossa a questão da nossa carreira do nosso trabalho eu hoje eu tenho muita vontade de trabalhar com cães né comecei até voltei tô fazendo o o curso de marketing né e eu acho que o manual ficou ideal acho que é uma coisa bacana porque eu acho que também te dá uma base pra isso é o desenvolvimento tô começando a estudar mais e tal é não é obviamente é não vou parar de trabalhar com o que eu faço hoje e tal mas é uma é uma coisa que eu que eu posso me dedicar depois amanhã depois sei lá daqui a algum tempo eu posso me aposentar e ter uma outra atividade nada te impede de prazer né que é uma coisa que vai me dar prazer em fazer não por obrigação não por obrigação entendeu então assim hoje eu tô eu faço o trabalho com o Otto e tô começando tudo a introduzir também alguma coisa no cão da minha sobrinha né da minha irmã que é um pitbull que deve ele tá com um pouco menos de um ano né mas como eu não tô lá sempre né e a gente não eu ainda não fiz muita coisa com ele mas assim eu quero também transformá-lo obviamente que eu preciso da ajuda deles né porque eu não tô lá todos os dias é diferente do Otto que tá comigo no dia a dia que a gente já tem uma rotina de enriquecimento ambiental a gente já tem uma rotina de passeio né tem a rotina dos treinos né então assim é óbvio que o Otto hoje tem tem alguns problemas que ele não tinha antes né e e aí surgiram por outros acontecimentos que a gente tá trabalhando isso essa parte é legal porque você entrou pro manual e aí você ficou um ano né resolveu tá tudo bem e aí o seu plano venceu e aí você saiu tudo bem e aí daqui a pouco a Lilian volta que a Lilian volta então cara a gente mudou né pra um outro apartamento pra um condomínio é um condomínio maior com mais espaço é eu comecei a procurar justamente por conta dos passeios na rua com ele porque você lembra que ele foi atacado na rua por um cachorro é eu me lembro né a gente tava andando e tal andando mesmo né assim e o cachorro veio por trás acho que era um cachorro de rua atacou o Otto e ele fraturou a fraturou a fíbula e aí ficou o mês de molho e tal e aí eu comecei a ficar com medo de andar com ele na rua entendi né e aí a gente começou a procurar um outro lugar e tal eu já tava mesmo com a ideia de de comprar um um imóvel e tal e a gente conseguiu um AP legal um condomínio com espaço área PET e tal beleza sarandinha né porque ele não tinha isso e beleza tranquilo perfeito cara ele assim eu moro em frente no meu apartamento a a a a minha minha varanda dá pra área PET olha que delícia né o cara vai pra varanda latir né e ele não pode ver um dog nenhum dog lá embaixo que ele late o tempo todo eu falei putz sério não tinha isso né eu não tinha problema com ele não tinha isso ele não tinha isso né e aí assim e é um problema que pode que pode ser né e aí a gente falando aqui como que pode ter talvez potencializado pelo que aconteceu com ele sim né então ele abre ele abre o latido na na defensiva na defensiva na defesa de afastar porque ele foi atacado exatamente e aí assim eu tenho por exemplo é a varanda e às vezes movimento no corredor né então assim movimento no corredor ele vai pra porta e cheira né ele vai bota o focinho assim bem embaixo da porta pra cheirar e tal só que eu tenho uma vizinha que tem um shih tzu e ele não 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 se dá bem com macho nenhum e e aí ele faz escândalo o Otto faz escândalo quando o zigg sai ele vai pra porta de arranhar a porta latinha e tal é eles já estão no confronto é e nunca assim não não se cruzam o zigg não se dá com macho nenhum né é mas assim tem essa coisa do Otto com 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 a questão da eu não sei se eu acho que é reatividade talvez sim já já e aí você voltou principalmente por causa da mudança e desses novos comportamentos que apareceram pra resolver isso pra resolver isso nesse exato momento você tá trabalhando isso nesse exato momento eu estou trabalhando isso então assim a gente vem trabalhando mais a questão de foco né do ótimo de desviar a atenção dele né desses eventos né então assim hoje se ele tá na varanda né é eu tava tirando da varanda né quando ele começava e tal só que aí ele começou a latir tipo a porta tava aberta de dentro pra fora ele começou a latir de dentro pra fora então eu falei assim bom vamos mudar a estratégia ótimo né e aí eu comecei a a a mudar a estratégia então ao invés de tirá-lo do lugar eu saía do lugar e aí ele vem atrás e aí ele vem atrás então vamos lá eu acho que por mais que a gente tenha cara eu posso tirar aqui diversas diversas coisas muito boas mas tem algo que eu ainda preciso trabalhar que a gente vai trabalhar você tá trabalhando então provavelmente já tá trabalhando muito foco target place né isso e aí o próximo passo que eu acho que é muito importante você fazer eu trabalharia né esse place ou esse ou target em cima de uma cadeira em cima de uma cadeira ou de uma poltrona alguma coisa do tipo que ele que ele consiga ou que ele possa subir tá por duas coisas pra que inicialmente a gente consiga colocar é uma cadeira com sem saídas tá então ele só tem a saída de cima aonde ele entra e aonde ele sai tá e aí a gente você pode direcionar ela pra uma parede se ela não tiver braço tá então você dá um jeito de ser ao invés de ser uma cadeira com quatro saídas banco seria tem uma só tem uma só eu lembro da palestra da da Regina exatamente da Regina daquela do evento do MCI do evento de transformação isso do evento do ano passado e esse ano vai ter de novo a Regina vai participar de novo não sei ainda o que que ela vai aprontar pra gente mas ela vai mas ela é muito boa né fantástica fantástica e é uma das dicas que ela passou né que são pequenas sacadas que mudam o jogo então pro seu caso é muito importante isso tá então você vai direcionar ele pra esse pra esse local e vai fazer tudo que você sabe que você tem que fazer lá tá trabalhar em cima pra esse momento isso inicialmente e depois resolvido isso a gente trata o próximo passo porque qual seria o próximo passo essa possível possível reatividade dele com esse outro cão de não resposta tá a gente tem que tirar essa resposta dele isso não tem que ficar respondendo mas pode ser que quando você resolva um automaticamente você ganhe de brinde a resolução do outro então por isso que eu não por isso que eu e aí vamos falar por que que o manual do cão ideal é um ano por que que são doze aulas ao vivo hoje né antes eu não tinha hoje a gente hoje eu montei pacote né então eu tenho o manual do cão ideal só o manual do cão ideal e eu tenho o manual do cão ideal mais doze aulas ao vivo e a minha recomendação é cara tenha o manual do cão ideal com as doze aulas com o vivo mas eu não vou eu não vou ver todas dane-se uma que você vê já tá paga todas as outras doze essa é a real com certeza essa é a real eu sou assim quando eu a primeira no primeiro ano a gente não tinha só doze aulas a gente tinha a gente tinha quatro aulas mensais é um quatro só né é verdade não eram quatro mensais a gente fazia um encontro semanal é verdade era um encontro semanal a gente tinha um encontro semanal de duas horas é era um quatro era isso mesmo eram quatro encontros mensais então assim é e assim eu não perdi a aula né cara era um negócio assim que por mais que você não às vezes né a gente entra mas não pô não tenho nada pra falar hoje não vou levantar minha mão é mas sempre tem alguma coisinha do outro que você vai dar aquela roubada tipo hum isso aqui tava precisando era era isso que eu precisava opa peguei porque assim todo mundo sempre tem alguma coisa tem sempre alguém passando pelo mesmo pela mesma situação né todo mundo passa por situações semelhantes né sim então a dúvida de um de repente você não tinha se dado conta né é isso exatamente de uma possível causa pô não percebi isso cara né então assim é sempre muito enriquecedor né e agora assim eu voltei eu voltei pro MCI e tô no faro não você voltou e você voltou derrubando parede porta tipo tô fazendo tudo a casa inteira tipo eu vou chegar chegando velho é eu quero eu quero muito assim a gente ainda não começou eu tô assistindo né as aulas do do faro ainda não comecei efetivamente a treinar o otto com o faro mas é tá sendo muito bacana ver o vídeo das meninas no insta né elas tão voando cara eu falei assim meu Deus será que eu vou conseguir chegar ali vou assim na verdade eu achei bacana a história do faro é óbvio que eu não é uma coisa que é uma brincadeira vai ser uma brincadeira pra ele né é é é muito a minha intenção no faro que eu achei muito legal foi muito de desenvolver no otto a questão do foco da concentração total da cognição né e eu acho que isso exatamente eu acho que isso também você vai sentir isso quando você começar a treinar você vai sentir o quanto uma brincadeira de cinco minutos três minutos vou falar derruba tá derruba o seu cachorro ô Rafa tem é interessante porque eu te falei que eu comprei aquele aquele tapetinho de farejar né tem os bolsinhos de forrajear é cara ele ele a gente sai passeia e tal normalmente eu dou a comida dele à noite né eu evito um pouco o pote porque ele parece um aspirador de pó à noite né de manhã ele é mais devagar para comer mas à noite ele parece um aspirador né e aí eu dou na bola eu sempre invento alguma coisa para dar a comida dele e o tapete esse tapetinho é impressionante como ele fica morto depois de comer isso aí isso que isso que vamos lá vamos falar do tapete ele já fez algumas vezes ele já mais ou menos sabe o que ele tem que fazer o que vai acontecer é claro que a gente vai sempre tentando dar uma variada mas ele mais ou menos já sabe o que vai acontecer quando você traz a brincadeira do faro recreativo para dentro do dia a dia e e não necessariamente a gente só fazendo no mesmo lugar cada hora cada hora no lugar cada hora no ambiente cada hora é um tipo de treino que nem não sei a galera que está mais evoluída hoje eu já falo para a Lu com o pug dela lá de falar cara mulher você tem que sair tem que abrir o espaço aí vamos para outro lugar vamos como tudo né como tudo no programa eu vou falando e eu vou passando para vocês é comece em um ambiente controlado ganhou o ambiente controlado evolui para um ambiente menos controlado menos controlado e aí você vai evoluindo 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 até ela com o outro cão dela que já está fazendo na rua a Laís também fazendo na rua no parque os cachorros já estão voando um dos próximos passos a Cintia também já está voando a Mari também lá do Canadá também já está voando cara a mulher as meninas eu vou mudar o nome do curso para as meninas do faro meninas do faro não vai não vai não vai ser faro do cão ideal vai ser as meninas do faro porque vocês não viraram botaram os meninos tudo no chinelo cara só tem menina né eu só vi menina ontem na aula só tinha menina mas tem na aula de terça mas tem um, dois tem mais uns quatro tem uns quatro meninos mas vocês dominaram botaram os meninos no chinelo no chinelo é porque eu só vejo postagem no no telegram das meninas é porque vocês estão mais estão mais ativas né vocês estão mais ativas no 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 jogo mas o Luiz estava fazendo o Luiz que é do do meu do meu do meu do elite né o Luiz estava fazendo o Bruno estava fazendo tem o rapaz do sul também né que estava entrou mas acabou que não fez mas ele consumiu assistiu as aulas e saiu mas saiu não quis ficar nas doze aulas bom cada um né e é o que eu deixo super aberto né com vocês que é o seguinte correr com quem quer correr andar com quem quer andar e parar com quem quer parar quando alguém quer parar comigo tá tudo bem quando alguém volta que nem você que volta quer correr vamos embora correr junto tô pronto preparado pra correr junto com você até onde você precisar cara eu queria a gente chegou aqui meu relógio me avisa que batemos aqui o nosso horário e tudo mais eu não queria te segurar muito mais até porque acho que deu um baita papo né eu por mim converso é muito legal porque assim a gente vai e isso acontece nas aulas né que se bobear a gente fica é muito bom as aulas que geralmente são de duas estão batendo três duas horas e meia duas horas e quarenta duas horas e encaralhada e é muito bom eu preciso me segurar não se segura não porque a gente gosta a gente gosta é muito bom é cara eu gosto também então alinhei o horário bastante tá tudo muito mais tranquilo aqui pra mim trouxe o horário pra mais tarde a gente fica até mais tarde tá tudo bem e de novo cara quem quer ficar fica quem não quer tchau tá tudo bem eu fico com quem quer mas eu queria agradecer você muito tá pela pela disponibilidade por abrir a sua vida aqui pra gente né tipo ó cara foi assim foi assado fiz isso fiz aquilo contar um pouquinho do que você viveu e vive tá vivendo né durante esse tempo que você tá aqui comigo né nesse casamento como é que tá sendo esse casamento comigo é e agradecer e falar o que eu sempre falo que é sempre quando as pessoas entram elas têm existe 50% de cada lado né 50% do meu lado que é o meu lado de passar com os conteúdos pra vocês responder vocês é dar o suporte mesmo né que é o meu 50% e o 50% do seu lado e uma das coisas que eu falo pra galera ou que acho que até no e-mail de boas-vindas tem escrito né eu vou me dedicar 100% dos meus 50% se você tiver pronto pra se dedicar 100% dos seus 50% nós teremos então 300% é verdade 300 né porque 100% são 200 mais os 50 de cada um são 300 é verdade então são 300% aí na evolução é muito bacana ver isso assim você vê a gente tá sei lá uma hora talvez eu não sei se você percebeu mas é como se o Otto nem estivesse aqui e a Esco ele tá aqui também né é ele tá aqui deitou aqui entendeu tava aqui no chão brincou um pouquinho aí pediu pra eu subir botei aqui em cima tá aqui deitado isso é muito bom né e é legal é legal você falar isso a galera na pandemia aí que tá trabalhando home office tá sofrendo demais meu Deus do céu se liga né se liga na Congas outro dia é pra trocar o meu regulador o regulador aqui tava vazando e aí eu descobri aí liguei lá na Congas e a galera tá trabalhando no home office também sim né e cara você cai no atendente o atendente com o cachorro atrás latindo e aí a menina ai me desculpa meu cachorro tá latindo aí eu não relaxa fica tranquila tá tudo bem é eu já passei por algumas dessas né cara assim home office é um negócio doido porque assim às vezes você tá no meio de uma reunião o cara sai correndo pra latir na varanda eu falei putz aí você tá correndo fecha a porta pede desculpa eu agora tô tô assim óbvio que isso já tá melhorando graças a Deus né graças a Deus não graças a você graças a mim né não é verdade graças ao trabalho Deus não fez nada só botou tá fez Deus fez é graças a você não é verdade mas assim é e aí putz a gente já deu nesse periodozinho né que eu voltei nem tem tanto tempo assim na verdade não tem acho que não tem nem um mês acho que nem um mês nem um mês e e assim eu já percebo em algumas situações é tipo eu já consegui é levá-lo né até na área pet é com com outros cachorros que teoricamente né ele iria ficar descompensado ele já deu uma uma acalmada é já que nessas situações ele nem atendia né o chamado ele ficava tão acho que fora de controle eufórico que ele nem nem atendia né não atendia mesmo podia morrer de chamar e já não acontece mais eu já chamo e na primeira ele já vem pra perto então assim são são pequenas evoluções é um por cento é um por cento todo dia nossa cara é assim é uma felicidade na primeira vez que eu chamei que ele veio eu não me contive de alegria foi muito engraçado a gente tem uma galera que tem todo mundo acho que sei lá 90% das pessoas aqui tem tem cachorro e tal e a gente tem um grupo né no whatsapp e pessoal que tem dog e tal que a gente conversa e aí um dos dos meninos virou e falou assim caraca o que que você fez com o Otto que ele tá assim uma semana ele mudou assim da água pro vinho falei então tem um cara chamado Rafael Aleixo que é o cara e eu sempre é engraçado é gente eu sempre falo né esses dias pediram uma indicação de um adestrador no grupo falei gente olha só não tem melhor aí fui botei seu link e tal eu sempre indico Rafa indico porque assim eu vejo resultado essa é bem você e olha que louco né quando geralmente vamos lá o cara que falou que pediu uma indicação ele o que que você fez né que melhorou é exatamente não é tipo ah tu precisando no adestrador e você fala não tem o Rafa tipo o que que você fez que melhorou aí você fala não tem esse cara aqui e tal que é o contrário do que aconteceu com você exatamente uma das uma das das coisas aqui né às vezes eu cara eu é é é muito foda aqui porque eu tenho que mostrar o que os meus cães né tava passando a mão nesse cães subiu um pelo aqui os meus cães eu tenho que mostrar os meus cães pras pessoas primeiro entenderem que a transformação também ocorre em mim não adianta eu vender vender né falou isso vender a barriga tanquinho e eu ser um gordo chopão né não adianta fazer isso então a primeira transformação tem que vir tem que ser em mim sim e as outras que são as principais não sou eu com os cães dos meus alunos são os meus alunos com os próprios cães exatamente e é isso isso é que é bacana eu acho que foi isso foi uma das coisas que ouvindo quando eu comecei a pensar na possibilidade foi uma das coisas que me levou a optar pelo manual do cão ideal entendeu foram os depoimentos dos alunos né você vê lá que nem a gente tem eu tenho uma eu tenho uma página só de depoimentos sim e o último compilado nosso de trechos né não tô falando porque eu posso pegar eu vou falar eu peguei a live de uma hora e fiz um depoimento não a gente tira compilados então são compilados de dois três minutos no máximo deu três horas e quinze minutos de depoimentos de diversas pessoas com vários problemas aí o cara caralho três horas e quinze minutos aí eu até um dos meninos que trabalha comigo falou assim Rafa cara mas três horas e quinze minutos ninguém vai assistir essa porra aí eu falei mas é pra ninguém assistir mesmo é pro cara entrar ali e falar esse moleque tem três horas e quinze minutos de depoimento puta que pariu deve ter alguém que é igual eu aqui deixa eu ver se eu acho porque ninguém vai assistir real você parar exatamente não não assiste mas é aquele negócio do puta que pariu meu filho da puta esse moleque tem três horas e quinze minutos de depoimento ah esse negócio deve funcionar mesmo sabe sim sim e isso é muito legal mas assim o mais legal foi assim foi a aposta né eu falei cara eu vou pra mim foi uma aposta comigo entendeu tipo cara isso é merda é assim falei putz se não funcionar eu vou ficar muito puta se isso não funcionar cara eu vou ficar com muita raiva de mim muita gente entra assim muita gente entra assim e é até por isso que eu coloco primeiro qualquer produto online sete dias de garantia incondicional entrou cara em sete dias você já consegue ver se é pra você ou não não tem jeito se você entrou fez as primeiras aulas você fala cara isso aqui não é pra mim já pede o reembolso logo e já sai mas eu ainda faço mais do que o normal eu dou 30 dias por aplicação então entrou aplicou não teve resultado e aí óbvio eu não sou idiota otário eu fiquei 30 dias assistindo 60% do curso vai tomar no cu eu não sou otário né fiquei 30 dias filmei apliquei participei da comunidade interagi com os alunos participei da aula ao vivo e eu não tive resultado cara eu não quero seu dinheiro desculpa não consegui te ajudar tá certo e é uma das coisas que eu falo pra Cíntia cara eu prefiro que a pessoa saia por uma situação dessa do que eu seja o otário o chatão ou então o cara que tá tomando dinheiro cara não consegui te ajudar você me provou que eu não te ajudei e hoje graças a Deus isso nunca aconteceu mesmo em 30 dias e posso falar poderia botar 60 80 90 dias pra isso acontecer e não aconteceria porque se a pessoa aplica ela tem resultado exatamente é aplicar é a dedicação eu falei no começo a gente tem que entender que a educação deles depende da gente é da nossa dedicação entendeu é isso é só isso né é é que o nosso só isso né quando você fala é só isso pra gente é só isso pra quem vê de fora fala o só isso deles é muito grande é muito grande exatamente e tem que estar muito pronto pro nosso só isso sabe verdade e se a pessoa não tá pronta eu não quero ela por isso que eu falo que eu tenho os melhores alunos porque o só isso dos meus alunos é gigante é verdade o nosso só isso é tipo assim caraca ah é só um ano mas é só um ano é só um ano o que que é um ano porque eu já me vejo 15 10 exatamente exatamente é um paciente cada vez assim cada pequena evolução eu acho que é um ganho é uma comemoração entendeu isso me deixa muito feliz entendeu é saber que eu tô dando o melhor pra ele então show de bola cara é muito bom é muito gratificante poder ser sua aluna poder contar com a sua amizade é isso é muito bacana é é gratificante demais e eu dei muita sorte na minha escolha entendeu eu falo mesmo de vocês cara eu sou muito grato a todos os meus alunos primeiro porque vocês botam comida na minha mesa é verdade segundo porque vocês confiam em mim e terceiro porque vocês deixam eu ajudar vocês é a gente precisa né eu acho que é uma eu acho que é uma troca eu acho que toda aula sua é uma troca muito grande é a gente aprende muito a gente troca com com os outros alunos a gente troca com você é sempre muito enriquecedor então acho que vale muito a pena quando você trabalha com um profissional é presencial você não tem essa troca de conhecimento você não tem esse enriquecimento não dá tempo não dá tempo exatamente não dá tempo e aí eu vou e aí eu vou eu vou falar eu vou óbvio cara eu não tô aqui pra esconder nada de ninguém eu vendo meu peixe a todo momento presencialmente tem uma das coisas que cara o presencial é animal tal não sei o que mas tem uma das coisas que o online te dá é poder ver dez vezes a mesma aula e o presencial não você não consegue tá você não consegue você não consegue não consegue não consegue exatamente tudo depois que essa ficha caiu pra mim tudo tudo que eu faço hoje é gravado tudo porque eu posso falar uma merda e isso tá gravado ou eu posso falar uma verdade e isso tá gravado e essa verdade ela pode ser passada pra muitas outras pessoas que nunca nunca teriam nunca veriam aquilo eu tava numa reunião eu fiz uma reunião hoje e eu falei uma coisa e aí explicando sobre as paradas de cachorro aí eu falei né a reunião não tava sendo gravada por mim e aí eu falei gente eu queria esse pedaço da reunião pode ser porque foi um conteúdo de extremo valor que eu preciso passar pros meus alunos vocês podem me mandar aí o cara não beleza vou cortar aqui beleza show de bola pra você ter noção do quanto eu sou crítico a isso gravar é importante demais porque é às vezes eu falo uma coisa que aquilo muda a vida da pessoa ou ela descobre caralho caiu a ficha puta Rafa obrigado valeu tchau e quando isso acontece na aula ao vivo isso acontece muito demais assim a pessoa tá assistindo a aula aí ela caiu a ficha ela desliga e sai tipo ela vai treinar naquele momento sabe na aula ao vivo acontece muito isso depois a galera fala Rafa saí da aula me manda no direct do Instagram Rafa saí da aula porque meu caiu a ficha precisava treinar precisava botar na prática aquela porra que você tinha acabado de falar isso acontece muito na aula ao vivo e a galera do Faro a galera do Faro quando acaba a aula de Faro a galera tá na pegada de treinar a Luciane a Luciane lá do Sul ela treina ela treina à noite meu ela treina meia noite e ela deixa pra treinar no dia da aula do Faro depois da aula cara assim na aula de Faro você comentou uma coisa que caiu a sua ficha e fez a minha ficha cair você falou uma coisa sobre o Amu sobre a o Mars ou o Amu caixa de transporte o Amu o Mars o Mars quer dizer não sei depende o que passa mal na caixa de transporte o Mars o Mars então o Otto tem esse problema ele ele passa mal na caixa de transporte e aí quando você falou que provavelmente isso foi disparado quando você foi buscá-lo eu acho que comigo aconteceu a mesma coisa levando o Otto no veterinário pode ser eu sei a aula que você está falando que pode ser pode ser sim pode ser pode ser por causa pela questão do memória emoção aprendizado e resposta exatamente então ficou memorizado aquela emoção que está vinculado ao cheiro eu ainda acho que talvez não necessariamente no Mars seja a caixa a caixa eu acho que é o o carro e sim seja o carro mas não o balanço e sim o cheiro do carro de dentro do carro de dentro do carro como eu ainda não troquei de carro eu não consegui matar isso mas eu ainda acho que é isso o Otto passa muito mal na caixa de transporte na caixa de transporte dentro do carro ele passa muito mal muito mal ele vomita é um negócio absurdo é a memória a gente fez uma uma experiência com a cadeirinha né com aquela foi melhor putz ele deita ali dorme e vai tranquilamente e vai entendeu memória olfativa entendeu agora a caixa de transporte é um negócio assim no carro esquece usa pra dentro de casa bota um target e já era mas ó vamos lá se deixar se deixar a gente vai embora até amanhã de novo muito obrigado nos vemos daqui duas semanas na nossa próxima aula ao vivo que é do Mano Alicão Ideal na nossa próxima aula ao vivo semana que vem a aula da galera do Elite tá bom em breve né quem sabe não teremos você também tá bom quem sabe tô planejando isso sou muito grato por você estar aqui por você ter vindo a primeira vez e ter voltado né uma das coisas que eu falo é que nem a Laís tá aqui né tá assistindo a aula a Laís tá comigo há três anos vender a primeira vez é fácil agora vender uma duas três dez sei lá quantas a gente vai viver aqui é muito mais difícil então sou muito e quem volta né volta porque sabe que tem coisa boa aqui ainda é sabe que dá resultado volta porque porque há resultado a gente vê isso no nosso dia a dia e enfim é a gente quando a gente fala assim ah é caro não é caro gente não é caro é o aprendizado que a gente carrega pra vida e assim não é caro tenham certeza disso se alguém aí que tá assistindo não é seu aluno ainda ainda porque se chegou até aqui né se chegou até aqui uma hora e pouco ainda cara sério faça vem pro Manual do Cão Ideal que é transformador show de bola muito 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 obrigado eu vou me despedir da galera aqui já me despedi de você e vou me despedir da galera aqui e claro vou vender meu peixe é isso aí bora lá vender teu peixe porque a gente tá aqui pra isso muito obrigado obrigado pelo papo esse foi o papo o papo de impacto com a Lilian valeu Li grande beijo a gente se vê na próxima aula ao vivo valeu Rafa um beijo até mais até mais se você chegou até aqui eu fico muito feliz que você acompanhou todo o nosso papo de impacto muito feliz mesmo de você ter participado desse papo que vai acontecer todas as quintas-feiras às 21 horas todas as quintas-feiras às 21 horas a gente já tem esse encontro marcado já canota aí na sua agenda vai ter um aluno aqui de algum dos meus programas de aulas contando quais foram as suas evoluções como eles conseguiam como isso como aquilo como aquilo outro e mostrando que você só ainda não tá dentro porque você não quer tá bom aqui embaixo tem um botão na verdade tem um botão não tem um link aqui fixado copia esse link ou então vai lá na minha bio tem lá o Manual do Com Ideal programa de aulas tudo lá certinho pra você ver entrar agora pro Manual do Com Ideal você que tá assistindo esse replay cara você chegou até aqui você já conseguiu pegar alguma dica aí no meio não deixa passar essa oportunidade não tá bom? então muito obrigado por você ter ficado aqui durante todo esse tempo e em breve a gente se vê se ouve se fala mas não mais como você seguidor e sim você como meu aluno tamo junto? isso é só o começo espero que possa te ajudar muito valeu até mais e a gente se vê se ouve se fala fui e aí Obrigado.